Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 44, segunda-feira, 16 de julho da novela As Aventuras de Poliana. Filipe e Yasmin brigam com Eric e dizem que ele não deveria ter assumido seu lugar no debate da chapa. Marcelo vê Afonso sendo mulherengo e se incomoda, que esse e Luide ensinam para Poliana o que é rede social e como utilizar a ferramenta. Vinícius aproveita que Dona Branca dorme para ir ao quarto de Mirella traído pela voz da amiga, que canta sozinha. Mirella fica à surpresa, pois nunca nenhum garoto entrou em seu quarto. Marcelo vai até a casa de Luiz e diz que precisa alertar ela sobre Afonso. O professor diz que Afonso é mulherengo e não merece ela. Luiz a responde que a vida é dela e ele não deve cuidar de sua vida, mas sim da vida de Débora. Marcelo pede desculpa e diz que ela tem razão. Dona Branca vai até o quarto de Mirella e começa a procurar Vinícius, mas não encontra o garoto, que está escondido na janela. Poliana mostra para João sua rede social. Mirella conta para Raquel o que aconteceu e a menina sugere que Vinícius pode estar interessado nela. Gael, Mário, Benício e Lorena decidem colocar uma câmera no cachorro do senhor Pendleton para descobrir onde ele mora. Luiz a fica com o celular de Poliana para aprender mais sobre as redes sociais da menina antes de liberar que ela utiliza a mesma, porém alerta que ela deve ficar sempre com a senha da menina, além de ter proibido de ela postar fotos da casa e de pessoas da família. Gael, Mário e Benício decidem que Lorena está se interferindo demais no clube e por isso deve ser expulsa. Raquel conversa com a irmã e diz que ela acabou de chegar no clube dos meninos e não pode querer impor o jeito dela logo de cara. Lorena pede desculpa aos amigos e disse que percebeu ser mandona. Gael e Mário se arrependem de terem deixado uma carta com Benício dizendo que a amiga está expulsa do clube. Lorena encontra a carta, chora e diz que odeia os três. Comente no vídeo hashtag Estou no News Show que mandaremos abraços nos próximos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado pela atenção. Continue nos assistindo. Até o próximo vídeo.